Rapaziadinho, vocês impedem bastante, mano, como que eu fazia pra ganhar diamante grátis antes do YouTube, tá ligado, rapaziada? Tipo assim, mano. Ó, é só vocês baixar no aplicativo, mano, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá ligado, rapaziada? Ó, eu vou colocar um tutorialzinho rapidão, mano, só pra vocês verem como que eu coloco o código no aplicativo, rapaziada. Ó, vocês cliquem lá embaixo, rapaziada, no perfil, tá ligado? Depois, vocês cliquem lá em cima, mano, e é só colocar o código que tá aparecendo na tela, rapaziada. Mano, é muito bom, mano. Na moral, me ajudou demais isso, rapaziada. Vocês impedem bastante, tá ligado, mano? É uma coisa que sempre me ajuda a ganhar diamante de graça, rapaziada. E o bom disso, mano, é que dá pra fazer em várias contas, tá ligado, rapaziada? Então, mano, quem quiser diamante de graça aí, é só baixar o aplicativo aí, mano. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, rapaziada. Então, baixa geral aí, mano, e usa o código lá, rapaziada. Tamo junto, mano, é nóis. Rapaziada, invadi uma live de um hacker, mano. E aí, o FZN. Ó. Será que ele me conhece, rapaziada? FZN, mano. Ó. Mano, é o FZN, doido. Oxe, provavelmente ele me conhece, mano. FZN. Oxe, mano, é o FZN aqui, rapaziada. Será que ele aceita? Caralho, ele aparece. Você tá doido. Será que ele vai postar um vídeo pro canal dele? Fui X1 com hack. Se quiser, mano, é só criar sala, FZN. Eita, rapaziada. Ele aceitou, hein, mano. Mano, eu tô jogando com o FZN, velho. Eita, eu acho que ele é meu fã, rapaziada. Eu tô nessa linha dele aqui, mano. Eu vou tirar um print. Não, pera aí, troca. Eu vou tirar um print com isso aqui. Você tá usando com o hack. Eu tô usando, acho que... RK. RK mods. Oxi, eu vou saber o que é isso, filho da peste. Será que é hack de HS? É sim, é de HS, sim, pô. É de teleportar também. Só falo isso. Eita, misericórdia. É isso, rapaziada. Rapaziadinha, tá no X1 aqui, mano? Será que vai dar bom, rapaziada? Será que o hack do cara é pelão, mano? Só bora, rapaziada. Mano, será que ele não vai roxar não, velho? Nossa, que isso, mano? Caralho, mano. Ele já me matou, doido. Você tá doido? Oxi. Que bala foi essa, rapaziada? Mano, eu que tô de hack, rapaziada. Céia, louco, mano. Que bala, velho. Oxi, será que o jogo dele caiu, mano? Ou é? Logando aqui. Rapaziada, eu vou dar uma rodada pro cara aqui, mano. O jogo dele pegou, mano. Aí é biga. Vou ativar a parada aqui. Olha ele ativando o hack, mano. Na cabeça, na cabeça. Bora, rapaziada. Agora sim, tá valendo, mano. O jogo do cara bugou depois do capo cabelo dele, mano. Céia, louco. Caralho, cara. Não posso botar a cara, rapaziada. Porque o hack do cara é meio a pia não, mano. Olha isso, cara. Mano, céia, louco. O jogo do cara... Ó, tem que ser esperto, rapaziada. Se o cara errar... Eita, miséria. Caramba, que isso, mano. Eu nem botei a cara do... Céia, louco, rapaziada. Nem pus a cara do cara e me deu 20k. Botei um amigo. Ah, como que não pegou? Não posso dar bobeira, rapaziada. Céia, do hack do cara. É, meio a pia não, viu, mano. Céia, louco. Eu nem pus a cara... Ah, tive a bola errada, mano. Mano, tô errando bala, que não posso errar, mano. Ah, mentira. Ó, que mentira, rapaziada. Mano, eu já tava quase do jeito, velho. Mentira, isso é muita mentira, velho. Que hack é pia não, mano. Oxi, é uma lesma, mano. O que você tá arrumando, filho da peste? Ah, puta, quase que dá merda, velho. Ah, não, mano. Você tá me matando pra cima. Eu errei a bala, que não tem tudo errado, rapaziada. Não, não é isso. É só ser pra cair de hack, mano. Você tem que ativar a bolha, tá ligado? Senão não dá, mano. Ai, sentou, rapaziada, meu amigo. Agora que eu tô usando o hack, muita gente faz essa mensagem. Tá miséria. Nem me viu e tamo famoso, mano. Eu sou hack também, rapaziada. Cês tá ligado, hein, mano. Deixa o like no vídeo, rapaziada. Tamo junto. Oxi, que do cara. Ué, ah, tá invisível. Ai, me complica, mano. Como que mata o cara invisível, rapaziada. Eita, misericórdia. Ataca a granada. Olha isso, mano. Cadê o cara, velho? Vou fazer a moto só fazendo ele aqui, rapaziada. Tô nem vendo. Mano, cadê o cara, velho? Eita, miséria. Oxi, ele já transportou, rapaziada. Mano, o hack desse cara aqui é muito apelão, velho. Tô na merda, rapaziada. Nossa, mano. Ô, efícente, cê vai matar pro gás. Os capa não conta, família. Os capa não conta. Eu tenho certeza que ele me deu capa, mas não contou, mano. Tá ligado, rapaziada? Tenho certeza, mano. Que ele me deu muito capa, mas não contou, mano. Só bora, rapaziada. Puxa, eu tô com fumaça aqui, por quê? Ah, a granada não, mano. Não adianta, mano. Eu vou ficar correndo. Como que tu vai me matar na granada, filho da peste? Como que tu vai me matar na granada, filho da peste? Ah, ele aqui, mano. Do nada o cara aparece. Rapaziadinho, não esquece aí, mano. Deixa eu ver no vídeo, mano. Oxi. Ó, o hack correndo, fiado. Meu amigo. Oita miséria, que isso, mano. Nem pusei a cara. Ó, ó. Ó o hack do cara, mano. Ah, morri. Caraca, que é da merda, rapaziada. Mano, eu já... Oxi, o cara quer rajar já no infinito. Aí é biga. Claro, o cara que ele transportou, rapaziada. Mano, o hack do cara é muito apelão. Eu boto a casa no capa, mano. Só não fica uma aberta assim pra mim. Que eu ia tomar um strafe, rapaziada. Se eu ia tomar um strafe, tu nem vai me ver, mano. Mano, eu vou me... Não, mano. Eu tô perdoa de hack de três ou sei lá o que. Com F-C-N, mano. Meu amigo, hack. Acho que eu sou o quê? Que eu sou o lerdo, filho da peste. Mano, ele puxou alto e é impressão minha. Aí é complicado. Aí eu me ferrei. Oxi. Morri atrás do bagulho, mano. Oxi, o hacker do cara vara agora, é? Meu amigo. Que que é isso, rapaziada? Mano, eu já postei um vídeo assim pra vocês que vocês encontram o hacker, rapaziada. Vocês curtiram bastante, tá ligado? Então, tô trazendo o outro, hein, rapaziada. Espero que vocês pudem ir, mano. Oxi, ele tá aqui na frente, mano. Não esquece do likezão, rapaziada. Se inscreve ali no canal, hein, mano. Puxa, não pega o aberto não, filho da peste. Não pega o aberto não, tu vai sentar no cabeção, mano. Meu amigo, o hacker tá achando que não tem a senha, rapaziada. Ai, que não é essa, cara. Será que é impossível ganhar esse hack aqui, rapaziada? Será que é impossível? Caralho, mano. Tenho certeza que ele tá me dando capa, mas não tá contando. Vai ser só pinto, rapaziada. É, morri pro FCN, hein. Meu irmão, mas valeu. Meu amigo. É isso aí, rapaziada. Meu amigo. X contra o hack, mano. A gente pede bastante isso aí, mano. Rapaziadinha, queria pedir uma ajuda pra vocês, mano. Queria falar no meu Instagram agora e me seguir, rapaziada. Eu vou estar respondendo geral, tá ligado, rapaziada? Mano, se eu não te respondi ainda, mano. Me manda uma mensagem agora no meu Instagram, tá ligado? Me segue lá que eu vou te responder, beleza, mano? Então, mano, se você ver meus vídeos aqui no YouTube e não me segue lá ainda, mano. Me dá aquela moral, rapaziada. Me segue lá, por favor, mano. De coração que eu peço pra vocês, tá ligado, rapaziada? Enfim, é isso aí. Tamo junto. Não esquece. Me segue no Instagram, filho da peste. Tamo junto, mano. Amo vocês, rapaziada. É nóis. Eu vou te mandar. Tchau.